Música No Saber Direito desta semana, você vai aprender sobre direito do direito bancário. Quem fala sobre o tema é o professor Humberto Veiga. No curso, ele aborda as fontes do direito bancário, adequação de produtos, modalidades de contas, créditos e tarifas. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, seja bem-vindo ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Humberto Veiga, eu sou advogado, sou consultor e sou professor de direito comercial, direito bancário e de planejamento sucessório. Essa semana, nós estamos fazendo um curso de direito bancário. Nós já tivemos, essa é a nossa terceira aula, nós já tivemos uma aula que tratou das fontes do direito. A segunda aula tratou das relações do consumidor com o sistema financeiro. E a aula de hoje, nós vamos abordar o tema das contas, das diferentes modalidades de contas de depósito. Eu espero que você, se você não assistiu as outras, eu aconselho que você dê uma passada na internet, assista e daqui para frente vamos tomar o rumo e ver quais são as principais modalidades de contas de depósito. Uma das coisas comuns, um dos modos comuns de se referir a uma conta de depósito é conta corrente. Então, você com certeza já ouviu falar de uma conta corrente, mas quando você trata disso no âmbito mais formal, você não vai se referir a elas como contas correntes, mas você vai se referir como contas de depósito. E aí nós temos a conta de depósitos mais tradicional, que é a conta de depósitos à vista. Por que à vista? Porque são aqueles recursos que você pode sacar a qualquer momento. Você não precisa avisar a instituição financeira que você vai fazer uma transferência, muito menos que você vai passar um cheque com relação àquele valor. Existe uma restrição com relação a saques em dinheiro, porque esses saques em dinheiro, a instituição financeira precisaria estar preparada, a agência precisaria estar preparada para levar o dinheiro, para ter o dinheiro disponível para você. Isso decorre de algumas mudanças que foram adotadas pelo sistema financeiro para reduzir o seu custo com relação à manutenção de altos volumes e além disso, reduzir também o montante para que possa aplicar melhor esses recursos. Então, o dinheiro fica centralizado, não está em todas as agências e aí se você precisa de um dinheiro a mais, você entra em contato com a instituição financeira pedindo, avisando que vai sacar uma quantia maior e a partir daí você pode fazer esse saque. O que precisa ficar claro é que essas contas, que são as chamadas contas correntes, que você popularmente chama de conta corrente, ela é a conta de depósitos à vista. Agora, se existe uma conta de depósitos à vista, você deve perguntar assim, ah, pô, então quer dizer que existe uma conta a prazo, de depósitos a prazo? Sim, existe a conta de depósitos a prazo. Na realidade, nós não chamamos de conta de depósitos a prazo, mas nós chamamos simplesmente de depósitos a prazo. Quais são os depósitos a prazo? Depósitos a prazo são aqueles que você estipula uma data, quando, a partir daquela data, você vai lá para buscar o dinheiro de volta. Como eu já falei inicialmente, no depósito à vista você não precisa avisar, mas no depósito a prazo você convenciona, você pactua com a instituição financeira quando você vai sacar o dinheiro. Um exemplo de depósito a prazo, um exemplo de depósito a prazo é o certificado de depósito bancário, que é o CDB. Certificado de Depósito Bancário é um exemplo de depósito a prazo. Atualmente, está tendo uma certa fragilidade nessa questão de depósitos à vista e depósito a prazo, principalmente nesse exemplo que eu dei, porque existe uma coisa chamada liquidez diária. O que seria liquidez diária? Liquidez diária é você estar com um determinado tipo de depósito, que deveria ser a prazo, mas que ele pode ser sacado a qualquer momento. Então, por exemplo, a conta corrente é um instrumento de liquidez diária, você pode sacar a qualquer momento daquela conta. O certificado de depósito bancário, teoricamente, não era para ter liquidez diária, ele era para ficar contratado para você resgatar no final do período. Vamos supor, daqui a dois anos, você volta lá para buscar o seu dinheiro com os juros. O que acontece? Houve uma mudança no comportamento dos investidores e eles passaram a demandar, a pedir que as instituições oferecessem depósitos a prazo com liquidez diária. Ou seja, eu deposito o dinheiro ali, fica rendendo os juros, mas se eu precisar sacar, eu saco a qualquer momento. Isso tem um inconveniente. Por quê? Porque a instituição financeira fica sem saber quando será demandada daqueles recursos. E se ela não sabe quando vai ser demandada daqueles recursos, ela tem que fazer uma coisa que se chama administrar o seu risco de liquidez. O que quer dizer administrar o risco de liquidez? Se ela pega o dinheiro num depósito a prazo que tem liquidez diária, ela tem que ter muito cuidado quando ela vai emprestar esse dinheiro. Nós falamos na primeira aula, eu falei na primeira aula aqui para você, que uma das fontes de renda da instituição financeira eram as operações de crédito. E o que seriam as operações de crédito? São aquelas operações que ela faz empréstimos. Ela empresta, a instituição financeira empresta o dinheiro dela e ela pega dinheiro emprestado das pessoas justamente nos depósitos, no depósito à vista, no depósito a prazo, no depósito de poupança, para emprestar por meio do crédito. Muito bem. Então imagine o seguinte, que ela pegue o dinheiro emprestado das pessoas por meio de um instrumento de liquidez diária. Então um instrumento financeiro que tenha liquidez diária, que você possa sacar a qualquer dia. O que acontece? Na hora que ela emprestar por um ano aquele dinheiro, veja que ela está correndo um risco. Qual o risco? O risco de você precisar do dinheiro amanhã e desse dinheiro estar emprestado. Então ela tem que administrar muito bem com controles estatísticos, com uma determinada reserva de dinheiro, para poder evitar que esse tipo de demanda antecipada, de procura do dinheiro antes do tempo, afete a instituição financeira. Então a gente já viu até aqui o quê? Que nós temos o depósito à vista, que são as famosas contas corrente, e nós temos os depósitos a prazo, que são aqueles depósitos que têm uma determinada data para serem resgatados. E nós vimos também que hoje vários desses depósitos a prazo, eles têm um problema da liquidez diária, que é o seguinte, ele acaba virando um quase depósito à vista, porque os clientes podem sacar antecipadamente. O que as instituições financeiras têm feito para se proteger disso? Elas têm oferecido, em algumas situações, uma taxa de juros maior para você manter o dinheiro no depósito a prazo, sem ter direito a essa liquidez diária. Então, se você fica mais tempo com um determinado CDB, e você contrata com a instituição financeira, que não vai sacar antes, ela dá uma taxa de juros maior. E aí, claro, se você precisar sacar antes, vai depender da contratação, ela vai cobrar uma determinada penalidade por você sacar antes, porque você descumpriu um acordo que estava sendo firmado com a instituição financeira. Muito bem. A poupança, a poupança, ela é um outro produto, um outro tipo de depósito. O que a gente conhece, que a grande parte da população brasileira que guarda um dinheirinho, utiliza, que é a poupança, alguns chamam de caderneta de poupança e tal, a denominação formal desse instrumento é conta de depósito de poupança. Então, a poupança tem suas características, tem as características próprias, e que a gente precisa conhecer quais são essas características para evitar perdas. Mas, em geral, ela é uma modalidade simplificada e que eu também não vou discorrer muito sobre ela, mas algumas pessoas têm um entendimento um pouco equivocado com relação à conta de poupança. Por quê? Porque há pessoas que acreditam que a conta de poupança, ela tem correção monetária. E a conta de poupança, ela não tem correção monetária. Por quê? Porque ela é remunerada por uma taxa de juros mais um índice, que é um índice chamado taxa referencial, que simplesmente reflete as taxas de juros que estão circulando no mercado. Ela reflete de uma forma, por meio de um cálculo bastante cheio de nuances, mas que, em última instância, não representa basicamente nada. é uma fração de uma taxa de juros que está sendo praticada no mercado. Alguém poderia chegar e dizer assim, ah, mas essa taxa de juros que está sendo praticada no mercado, ela já embute, já traz na sua composição a variação da inflação. Na realidade, ela traz, essa variação da inflação, uma espécie de uma perspectiva de qual será a inflação. Então, existe essa perspectiva de qual será a inflação e as pessoas começam a acordar uma nova taxa de juros. Muito bem. Só que, quando você leva isso para a poupança, ela é muito diminuída. Está certo? Quer dizer, o efeito de compensação da inflação é muito diminuído. Houve uma mudança na regulação da poupança que, para uma determinada situação em que as taxas de juros estão muito baixas, está certo? Quer dizer, estão por volta de 8,5% ou menos, começa a valer uma nova regra, que é uma regra em que a remuneração da poupança vai ser 70% de uma outra taxa, que é a famosa taxa Selic. Mas, esse monte de taxas aí, qual é o interesse dele para o nosso conteúdo? É mais para que a gente saiba que a remuneração da poupança, embora muita gente queira acreditar que há uma recomposição da inflação, a remuneração da poupança é uma taxa de juros normalmente bem baixa, que em poucas ocasiões ela consegue ser suficiente para recompor a taxa de inflação. E agora, eu vou abrir o espaço para que a gente faça a primeira pergunta, para que a gente responda a primeira pergunta dos estudantes. Vamos lá. Eu queria saber qual a diferença entre conta fantasma e conta laranja. Bom, nesses tempos de operação lava-jato, essa coisa toda, aparece uma dúvida muito importante, que é essa diferença de conta fantasma e conta laranja. E também, essa pergunta é importante para a gente mostrar os cuidados que têm que ser tomados por parte das instituições financeiras no tratamento da abertura de contas. Uma coisa, em 1991, nós tivemos uma lei, que é a lei 8.383, que trouxe responsabilização para as instituições financeiras que abrissem a chamada conta fantasma. E o que é a conta fantasma diferente da conta laranja? A conta fantasma eram contas que eram abertas em nome de pessoas ou já mortas, ou já falecidas, ou de pessoas inexistentes. Então, se abria uma conta, isso não era uma coisa comum, mas não era difícil de acontecer, era possível acontecer em grande quantidade, mas as pessoas abriam contas no nome de pessoas que não existiam. Ou por conta de um CPF, quer dizer, com base em um CPF falso, ou um CPF inexistente, colocavam lá e iam, abriam e faziam as movimentações ali. Enfim, como eu estava falando, em 1991, houve uma determinação da lei 8.383, que ela determinou que no artigo 64 dessa lei, que vão responder como coautores do crime de falsidade, tanto o gerente quanto o administrador da instituição financeira. Aí, o administrador pode ser o diretor da instituição financeira, ou, por exemplo, o diretor de uma corretora e tal, que permitiu a abertura em nome falso de pessoa física ou jurídica inexistente e de pessoa liquidada de fato. Então, assim, a ideia dessa norma era prevenir a abertura de contas fantasmas. Então, a conta fantasma é essa. Agora, qual é a conta laranja? A conta laranja é a conta aberta no nome de uma pessoa que não tem capacidade financeira para ter aquela conta e é aberta no nome, ela existe, ela tem CPF, ela tem endereço, tem tudo, e ela começa a movimentar recursos incompatíveis com a sua capacidade financeira. Essa conta, ela está no âmbito da lei 9.613, que é a lei de combate aos crimes de lavagem de dinheiro. Então, a lavagem de, a conta laranja, ela está associada à lavagem de dinheiro, embora a conta fantasma também estivesse, mas são dois dispositivos diferentes. Um previne a conta fantasma, que é a lei 8.383. e o outro, ele atua tanto na conta fantasma, quanto na conta laranja, mas a diferença é que a laranja, o depositante existe, e na fantasma, ele simplesmente não existe. Toda conta de depósito, ela tem que observar algumas características, está certo? Algumas características com relação à identificação. Então, em 1993, o Conselho Monetário Nacional, vocês lembram que, você lembra que eu falei nas aulas passadas, que quem edita resoluções é o Conselho Monetário Nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional saiu com a resolução 2025, em 93, e essa resolução tinha como determinante essa lei 8383, requerendo uma série de regras, de comportamentos da instituição financeira, com relação a observar à vista dos originais, os documentos apresentados para a abertura. Esse procedimento é um procedimento que também tem a ver, óbvio, com lavagem de dinheiro, mas nós ainda estávamos um pouco longe da lei 9.613, que é de 98. Então, 1998, então nós estamos aqui em 93. Mas já eram os primeiros passos no sentido de combater a lavagem de dinheiro no Brasil. E aí, esse procedimento adotado pelas instituições financeiras é o procedimento denominado conheça o seu cliente. Conheça em que termos? Conheça do ponto de vista da sua capacidade financeira. Então, hoje, quando a instituição financeira vai abrir uma conta de depósitos, seja ela de depósito à vista, de depósito a prazo ou uma conta de depósito de poupança, ela tem que conhecer o seu cliente, ela tem que saber se o cliente que está abrindo a conta tem capacidade financeira para abrir, para evitar que apareçam fantasmas ou apareçam laranjas na sua relação de clientes. Pois bem, então, esse é um cuidado que as instituições financeiras devem ter e que você precisa saber que eles existem para, justamente, no âmbito da relação com o consumidor, que é o foco do nosso curso, você entender os requerimentos de informação que devem ser passados para a instituição. Hoje em dia, esse controle, ele tem que ser muito maior porque a quantidade de clientes é gigantesca. Naquela época, a difusão dos sistemas de informática ainda não possibilitava o grau de automação que nós temos hoje. Em 93, a internet quase era inexistente, pouquíssimas pessoas usavam. Hoje, várias pessoas usam e daqui a pouco nós vamos ver de modalidades de conta exclusivamente pela internet e uma novidade também que foi trazida para o sistema que é a abertura por completo por meios eletrônicos. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Agora, nós vamos falar dos tipos de conta de depósito à vista, está certo? Nas coisas de depósito à vista, nós vamos ter as contas individuais e as contas em conjunto ou também chamadas de contas conjuntas. Mas a denominação mais formal, mais uma vez, seria conta de depósito à vista em conjunto. Ok? Bom, essas contas de depósito à vista em conjunto, elas podem se dar de duas formas, a conta simples e a conta solidária. Ok? Nesse ponto, a conta solidária, está certo? O que acontece? A conta simples, ela tem uma limitação com relação aos saques. Na conta simples, ou é estipulado um valor, vamos dizer assim, abaixo do qual qualquer dos titulares pode sacar, então você bota lá, sei lá, R$ 500, então todos os titulares têm direito a sacar sozinhos dessa conta até R$ 500. Na conta, caso contrário, se eles quiserem sacar um valor maior, eles precisam da assinatura de todos os titulares. Então, essa conta que necessita da assinatura de todos os titulares ou que, na qual é estabelecido um valor baixo para saque individual, essa conta é denominada de conta em conjunto simples, está certo? E tem essa restrição. Qual seria, portanto, a outra modalidade? A outra modalidade seria a conta em conjunto solidária. Na conta em conjunto solidária, o que a gente sabe é o quê? É que não há limite de saque que cada um pode fazer. Qualquer um dos titulares, eles são solidários, ou seja, qualquer um dos titulares pode se apropriar dos recursos que estão ali, passar cheques, fazer transferências, sacar, sem qualquer restrição com relação a valores e sem necessidade de colher a assinatura dos outros titulares. e agora eu acho que a gente já pode passar para a nossa segunda pergunta da aula de hoje. Eu queria saber se o saldo em uma conta em conjunto pode ser bloqueado. Essa é uma excelente pergunta que mostra para a gente uma dúvida comum. Existe uma conta em conjunto e o saldo pode ser bloqueado, não pode? Como é que funciona isso? Principalmente nesse ambiente onde você tem o sistema Bacenjud que permite o bloqueio online, nós ficamos sempre com essa dúvida de saber até que ponto, até que extensão os saldos podem ser bloqueados. Vamos dar uma olhada aqui. Se a conta for solidária, cabe o bloqueio. Se ela for não solidária, não cabe o bloqueio. Isso aqui, nós temos o RESP 127.616 que trata disso e que ele fala exatamente do seguinte, ele diz que se a conta for não solidária, não cabe o bloqueio. De fato, por quê? porque daquele dinheiro o titular ele não era, aqueles recursos não estavam disponíveis para o titular sozinho, tá certo? Então, se não estavam disponíveis para o titular sozinho, não tem, não há que se falar em bloqueio porque aquele recurso não é daquele titular. Ele é um recurso, vamos dizer assim, disponível exclusivamente, na única hipótese dos três, dois ou quatro, seja lá quantos titulares for, assinarem em conjunto. Um outro ponto interessante é o seguinte, é que na conta solidária o bloqueio é, do ponto de vista do STJ, também, aquele RESP, aquele recurso especial que eu citei no STJ, mas nós temos mais dois recursos especiais, um que é o mesmo, que na realidade é o 127.616 e o 1.184.584. Esse RESP também, que é de Minas Gerais, ele faz uma certa, vamos dizer assim, uma certa avaliação de qual seria o montante possível do bloqueio, porque ele diz o seguinte, olha, será que pode bloquear todo o saldo na conta? Bom, o RESP suaviza, então a jurisprudência suaviza esse bloqueio da seguinte forma, ela diz que você pode bloquear a fração correspondente à divisão do saldo que tiver ali pelo número de titulares. Se tem, se há 100 mil reais depositados na conta e você tem dois titulares, o bloqueio máximo admitido seria de 50 mil reais. Se esse número de titulares aumenta para 4, aí cairia para 25 mil reais o bloqueio máximo permitido. Agora, isso é um posicionamento jurisprudencial e que faz parte de uma premissa, que seria esse valor percentual. é certo que a gente sabe que se um titular apenas quisesse sacar a totalidade do dinheiro, não haveria problema nenhum se essa conta fosse solidária. Mas, assim entendeu o STJ e é como tem sido tratado a questão dos saques em contas solidárias, nas contas não solidárias, ou seja, nas contas simples, esse não há que se falar em bloqueio. Bom, um outro ponto interessante é que a resolução, a gente vai voltar lá naquela resolução do Conselho Monetário Nacional, que é a resolução 2025, e ela determina o quê? Ela determina os requisitos para os contratos de conta de depósito. Eu vou já falar sobre esses requisitos, que você pode encontrar na resolução, facilmente, você vai na página do Banco Central, olha a resolução, mas eu vou dar uma passada rápida com relação a eles. O importante é dizer que existem alguns requisitos, e a curiosidade da história é que o contrato de conta de depósito é chamado de ficha proposta. Então, a ficha proposta, quando você encontrar esse termo na resolução 2025, você entenda essa expressão como contrato de conta de depósito. Então, vamos dar uma olhada nos requisitos. Na realidade, os requisitos de abertura de conta, eu vou passar, eles estão à disposição lá, eu vou passar para os requisitos de encerramento de conta de depósito. Está ok? Então, primeiro, para encerrar uma conta de depósito, certo? Existe, a gente vai falar também de uma decisão, eu já comentei em uma das aulas anteriores, de uma decisão com relação à possibilidade de encerramento das contas de depósito unilateral. Só lembrando, a 2025, ela permite, ela já permitia um encerramento unilateral de contas, certo? O que significa encerramento unilateral? Qualquer das partes pode, a qualquer momento, dizer, informar para outra que não tem interesse na manutenção da conta de depósitos que está ali. Ou o consumidor ou o fornecedor, no caso, a instituição financeira. Todavia, para você fazer o encerramento da conta, se você for qualquer das partes, você deve observar o que está disposto na resolução 2025. e as disposições são comunicação prévia por escrito, então você tem que comunicar à instituição financeira e aí vai um parêntese importante. Muitas vezes, as pessoas, elas simplesmente abandonam as contas. Então, a gente vai ver lá na frente, quando a gente tratar de tarifas, esse tema não estava previsto lá, mas até do ponto de vista do seu uso mesmo de conta de depósito, muitas vezes, só esclarecendo, é vedada a cobrança de tarifas quando a conta não tem saldo. Então, se você não tem saldo, seu saldo na conta é zero, você não pode cobrar, a instituição financeira não pode cobrar tarifas nessa conta, ela não pode debitar a sua conta. Só que existe uma ressalva, que se você tiver uma linha de cheque especial, essa norma não se aplica. Por quê? Porque, de certo modo, a instituição financeira, ela não sabe se você parou de movimentar a conta, é lógico que ela teria os instrumentos para saber, mas de uma forma geral, o que ela observa é o seguinte, será que aquele saque que está, ela está usando o dinheiro do cheque especial para pagar essa tarifa, porque pode ser que amanhã venha um crédito na sua conta e recomponha o seu saldo. Então, aos poucos, você está ali perto, o débito das tarifas bancárias é no dia 30, você recebe o seu salário no dia 5, você precisou usar, sei lá, um determinado valor do cheque especial, a instituição financeira, mas já está vencendo a tarifa, a instituição financeira lança o débito da tarifa para que nos dias subsequentes entre a sua remuneração, o seu salário. Então, por essa razão, se você tiver uma conta de depósitos à vista que não tenha limite de cheque especial, se ela não tem limite de crédito, está certo? Atrelado a ela, limite de crédito rotativo, não pode ser feito um débito de tarifa se a conta estiver zerada. Se tiver linha de crédito, ali, pode ser feito. E aí, o que acontece? O que acontece é que, se for feito esse débito, vai gerar juros. Você vai ficar com o saldo devedor e vai gerar juros. Então, se você tem uma conta de depósito à vista e você abandona essa conta, se você deixa essa conta para lá, o que vai acontecer? Se ela não tem limite de cheque especial, vamos dizer assim, dos males o menor, mais que não é aconselhável você fazer isso, abandonar a conta. Mas, de qualquer forma, se ela tiver esse limite de cheque especial, é uma péssima opção para você. Por quê? Porque vai ficar caindo, vão ficar caindo aqueles débitos e aumentando todo, vamos dizer, todo o período que tiver um débito de tarifa a ser realizado, vai cair, você vai ficar devendo a tarifa e os juros do cheque especial, que são dos mais elevados, só perdem para o juros rotativo do cartão de crédito. Então, o que você deve fazer? Parou de movimentar a conta naquele banco, o que você faz? Manda uma comunicação por escrito, faz a comunicação em duas vias, leva uma e pega o recibo na outra. Muitas vezes, as próprias instituições financeiras já emitem na hora o formuláriozinho, mas não é uma boa prática esperar isso, é sempre bom levar essa documentação. Muito bem, a instituição financeira vai informar para você o prazo que ela tem para encerrar a conta, na realidade, isso vai estar disposto já no contrato, na ficha proposta de abertura de conta. Uma outra obrigação que você tem que ter com a instituição financeira é a obrigação de devolver as folhas de cheque que você não usou. Onde o cheque está bastante em desuso, mas pode ser que você tenha tirado algumas folhas de cheque, então você tem que devolver ou, alternativamente, na sua correspondência, você vai dizer que inutilizou aquelas contas, quer dizer, você vai inutilizar as folhas de cheque e vai informar isso para a instituição financeira. uma outra questão que é no que diz respeito a encerramento da conta é a necessidade de manutenção de dinheiro lá dentro se ainda for ser verificado. Por exemplo, você deu um cheque predatado e ele vai cair daqui a cinco dias, então você precisa deixar o dinheiro daquele cheque ou se tiver um contrato que tenha cobrança de tarifas, se eles ainda forem realizar o débito e tal com relação àquele contrato, esse dinheiro precisa ficar lá porque senão você vai ficar com um saldo devedor na instituição. Muito bem. E por fim, a instituição financeira ela tem que informar você a data por escrito a data de efetivo encerramento da conta. Então, é aconselhável que todo esse procedimento seja feito para evitar isso que eu comentei aqui com você que é de ter surpresas lá na frente e ter que passar por uma discussão mais trabalhosa do que simplesmente apresentar esses documentos conforme é requerido pela regulação. Isso tudo que eu falei está na resolução 2025 que ela tem sofrido alterações mas está bem atualizado inclusive com alguns outros temas que a gente vai tratar aqui. Então, eu vou lidar agora com a temática da conta salário. A conta salário é uma outra modalidade de conta. É uma outra modalidade de conta de depósito de depósito à vista. Essa conta que é a conta salário ela surgiu na realidade ela é um é um produto antigo das instituições financeiras elas quando iam abrir as contas das empresas elas iam lá e tinham a obrigação de recepcionar as contas salário dos seus funcionários. e muitas vezes quando elas iam fazer isso elas se incomodavam com isso porque elas não conseguiam tirar o rendimento suficiente dessas contas e essas contas salário elas geravam muitas visitas às agências para a realização de saques era um procedimento mais trabalhoso com a informatização com a tecnologia da informação o que aconteceu esse fluxo de clientes que ia em decorrência da conta salário deixou de ir às agências e passou a fazer as suas operações por meios eletrônicos e o que acontece quando você começa a fazer essas operações por meios eletrônicos o que acontece é que você desocupa as agências bancárias e permite trazer mais clientes para a sua operação e mais você consegue descobrir outros meios de gerar receita para a instituição financeira como é que você vai gerar receita com base naquilo que nós já falamos naquilo que eu falei na primeira aula se você não assistiu assista pela internet que são as fontes de receita das instituições financeiras elas podem vender produtos podem vender uma série de serviços e receber dinheiro tanto com crédito quanto com as tarifas bancárias fora aquelas outras operações que eu já mencionei a conta salário ela foi regulada então a norma que rege as contas salário é a resolução do conselho monetário nacional número 3402 de 6 de setembro de 2006 ok então ela é uma alternativa também atualmente para aquelas pessoas que querem que já tem conta em uma determinada instituição mas que a sua empresa resolveu por uma razão qualquer passar a negociar com um determinado banco muito bem o que que acontece você não pode ser obrigado a abrir a conta naquele novo banco e abandonar o banco anterior ou muito menos manter conta em dois bancos porque você iria ter um custo dobrado e você já tem a conta no seu banco anterior e tal já mantém relacionamento com o pessoal do banco e tal e aí você não quer mudar para o outro banco aí o que que surgiu surgiu essa resolução 3402 que eu citei do conselho monetário nacional que tem o formato tem o objetivo de garantir que essa conta que seja aberta na modalidade de conta salário ela possa ser aliás sobre ela não incidam tarifas tá ok então na conta salário você não tem a incidência de tarifas desde que você respeite algumas regras existem dois modelos de conta salário a conta salário que você mantém como única conta né então você não tem por exemplo a sua renda não permite que você tenha uma conta normal na instituição financeira e o banco abre uma conta salário a empresa manda abrir uma conta salário para você nessa situação você pode usar essa conta salário desde que você se mantenha com um certo controle nas operações que você faz a gente já vai falar e a outra opção é uma conta salário de transferência o dinheiro simplesmente entra na conta e ele é transferido para uma outra conta que é a sua conta original no mesmo dia do depósito tá então essa segunda opção é para aquelas pessoas que querem receber o seu crédito e que esse crédito seja imediatamente transferido para outra conta por quê? porque ele já tem um relacionamento com a instituição financeira anterior muito bem e o que que a pessoa tem na conta salário o que a pessoa tem basicamente na conta salário são cinco saques por cada evento de crédito cada evento de crédito significa que se ela teve um crédito de se ela recebe quinzenalmente ela tem dois eventos de crédito ela poderia fazer cinco saques até o próximo evento de crédito e ela tem direito ao extrato com a movimentação e tal mas qual é a característica é que ela vai usar essa conta exclusivamente para resgatar esses recursos certo ela não vai usar essa conta para fazer novos depósitos se o cliente começa a usar como uma modalidade de conta que comporte conta de depósito que comporte novas novas ingressos de recursos por exemplo você tem um dinheiro sobrando você vai lá e bota nessa conta descaracteriza a conta salário e aí é um ponto que eu quero chamar a atenção que diz respeito ao seguinte se você vai você tem ter cuidado porque muitas vezes você recebe o salário por uma determinada instituição financeira e você julga que a sua conta é uma conta salário que tem direito a essa movimentação mas o que acontece as instituições financeiras quando elas fecham esses pacotes com as empresas elas verificam qual é a renda do seu funcionário e avaliam se é melhor abrir a conta salário que não tem tarifa ou uma conta tarifada e se ela vai para o caminho da conta tarifada ela simplesmente não abre a conta salário para você ela abre uma conta de depósito normal então você precisa ficar atento para saber se essa conta que foi aberta é realmente uma conta salário ou se é uma conta normal a instituição financeira entendendo que você pode gerar resultados por exemplo se a conta se a instituição financeira entende que você pode pagar uma tarifa por um pacote de serviços ela vai preferir que abrir para você uma conta convencional mas veja isso não é uma opção dela é uma opção dela entre é uma opção dela abrir uma conta convencional para você porque se você quiser abrir uma conta convencional ela pode achar que você não tem os requisitos para isso mas por outro lado a decisão se a conta vai ser uma conta salário ou se vai ser uma conta convencional é do consumidor e não da instituição financeira às vezes a instituição financeira avança o sinal e ela abre direto a conta convencional para que possa então cobrar as tarifas de uma conta normal e se ela faz isso ela deixa aberta a possibilidade de você retornar para a conta salário convencional e vale a pena a conta salário convencional bom aí vai depender da sua utilização com relação a possibilidade de não pagar tarifas é uma é uma grande oportunidade que você evita de ter aquele gasto com algum tipo de algum tipo de uso algum tipo de uso excessivo de conta corrente né em conta de depósito agora por outro lado você tem que ficar bastante atento porque ela ela é bem limitada com relação às movimentações então se você não o consumidor não quer gastar dinheiro com conta corrente e ele recebe o salário por uma determinada instituição que tem um contrato de pagamento de salário aquela conta pode ser ela pode ser transformada em conta salário ok bom só com relação só para a gente encerrar essa questão dessas contas a transferência no caso de você usar a conta salário junto com a outra conta que você tenha no outro banco por exemplo seu dinheiro entra na conta salário e vai direto para outra essa transferência ela é integral não tem como você fazer um misto aí de eu vou usar vou fazer meus cinco saques e vou pegar o resto e transferir para outra não se você for utilizar você vai ter que comandar a transferência integral para outra para outra conta ok bom agora nós vamos tratar de uma conta chamada conta digital ou conta eletrônica a nomenclatura vai variar bastante como é que você sabe se uma instituição financeira tem conta digital tem conta eletrônica essa coisa toda você vai na relação de tarifas dessa conta e você vai ver lá conta digital conta eletrônica qual é a vantagem dessa conta digital dessa conta eletrônica a vantagem dessa conta é que ela não tem cobrança de tarifa se você só movimentar por meio da internet por meios eletrônicos pode ser por meio da internet por meio daquelas máquinas de autoatendimento então essa conta ela também permite que você que você faça uso completo da conta sem a necessidade de pagamento de qualquer tarifa ok onde é que você vai encontrar a norma que cuida das contas eletrônicas a norma que cuida das contas eletrônicas é a resolução 3919 3919 do conselho monetário nacional que é de 25 de novembro de 2010 essas agora o que que são os meios eletrônicos vou ler aqui pra vocês que são são considerados meios eletrônicos as formas de atendimento eletrônico automatizado sem intervenção humana tais como os terminais de autoatendimento a internet e o atendimento telefônico automatizado então se você vai usar a sua conta só pra isso você tem todas as transações eletrônicas sendo gratuitas veja a norma existe uma diferença de procedimentos vocês vão encontrar algumas instituições financeiras que colocam restrições às movimentações que você pode fazer com a conta digital ou conta eletrônica isso aí não tem proteção na regulação então a norma ela não coloca nenhuma limitação pelo contrário ela fala que todas as movimentações eletrônicas estariam isentas da cobrança de tarifas então é bom você ter cuidado então como é que você procura isso você vai na instituição financeira olha a tabela de tarifas e vê lá a existência da conta digital ou conta eletrônica então a última conta na realidade vamos dizer assim não é bem a última mas é quase que a gente vai tratar que são as contas abertas e movimentadas exclusivamente pela internet não sei se você acompanha o desenvolvimento das corretoras que vendem ações e vendem títulos públicos por meio do tesouro direto que elas fazem essas operações por meio da internet como é que elas abrem a sua conta como foi que elas tiveram a autorização porque lá na resolução 2025 fica estabelecido que a abertura tem que ser acompanhada com a abertura tem que ser acompanhada com a verificação dos seus documentos dos seus originais por um gerente no momento da abertura da conta e isso pela internet é impossível não vou dizer que é impossível pode até botar mas vai ficar bem difícil do gerente observar os originais você vai mostrar lá no instrumento desse de conversa a distância sei lá skype mas não é o caso porque ele não vai ter essa possibilidade de análise física do documento então o que acontece foi possibilitado por meio da resolução 2817 a verificação do aliás a desnecessidade de fazer essa verificação à vista do original desde que a instituição financeira ela só aceite movimentações por meio eletrônico então você não pode fazer depósitos em recurso em cheque nessas contas você só pode fazer a transferência para essa conta de uma conta pré-existente isso significa que você teria que ter no mínimo duas uma que foi identificada fisicamente e uma outra conta que seria essa conta aberta e movimentada exclusivamente pela internet essa conta aberta e movimentada exclusivamente pela internet ela teoricamente seria validada porque a sua conta original foi feita a observação ao vivo dos documentos e foi feita a sua identificação e por fim ainda nessa linha nós temos a recente resolução do Conselho Monetário Nacional 4.480 de 25 de abril de 2016 que possibilitou as instituições oferecerem não limitarem a movimentação desde que elas tenham capacidade de identificar o consumidor por meio de algum dispositivo eletrônico que permita essa identificação inequívoca do consumidor e isso é uma responsabilidade da instituição fazer prova disso que ela foi capaz de identificar de identificar o consumidor no momento da abertura por conta daquele dispositivo que ela estava utilizando pois bem e agora eu abro para a nossa terceira e última pergunta da aula de hoje na conta salário o banco pode cobrar pelo cartão magnético primeiro cartão magnético ela não pode cobrar na conta salário e só poderá cobrar se você se seu cartão for perdido ou for nanificado então se eles resolverem mudar a logomarca do banco ou botar uma nova funcionalidade e para isso seja necessário enviar um novo cartão para você ou seja se você não deu se a culpa da mudança não é sua então a instituição financeira não pode cobrar o cartão magnético tá certo você tem que ter cuidado para não danificar o cartão muito bem então hoje na aula de hoje a gente viu as modalidades de conta corrente as modalidades de conta de depósito que eu já falei para vocês então nós temos o depósito à vista prazo depósito de poupança nós vimos alguns requerimentos para encerramento de conta e nós vimos a questão das contas laranja e das contas fantasma além das modalidades de conta salário contas digitais e contas abertas movimentadas exclusivamente pela internet e essa nova modalidade que é a conta totalmente aberta pela internet que pode ser utilizada para fazer depósitos e saques de qualquer de qualquer natureza diferentemente daquela que é aberta e movimentada exclusivamente pela internet então com isso eu agradeço a sua participação e convido você para a próxima aula que vai tratar de tarifas bancárias é um tema bastante importante tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional entender o funcionamento das tarifas bancárias eu espero você na próxima aula ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para a gente é saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti